Candidata número 23, Thaís Regina Gerelli, 20 anos. Está lançando direito na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões. Sonho, terminar a faculdade de direito e ser bem-sucedida na carreira. Pretende ser policial federal. Rob, segue com os amigos, ouvir música e ler tanto literatura quanto livros da faculdade. Legenda Adriana Zanotto